Olha, veja, sem dúvida alguma, o governo do Estado, nos últimos anos, baseou muito da sua estratégia em gastos com propaganda. Inclusive, fazendo propaganda de coisas que não existem. Educação é um exemplo disso. Falando de um pacto pela educação, o governo do Estado, em 12 anos, não construiu uma sala de aula em Salvador. Não construiu uma escola nova em nossa cidade. A gente sabe a qualidade péssima da educação estadual. O Estado tem o pior IDEB do Brasil e não conseguiu avançar em 12 anos do PT. E, no entanto, do outro lado, gastou muito em propaganda. Com a segurança pública, a mesma coisa. Propaganda em cima de propaganda. Com a saúde não é diferente. É claro que, à medida que ele não puder anunciar que deixar de haver esse verdadeiro derrame de dinheiro público em propaganda, que as coisas podem, sim, se equilibrar, não tenho dúvida. E agora a gente vai ficar mais focado no debate político. Acabou a Copa do Mundo. A pauta passa a ser, com certeza, as eleições de 2018, seja no plano estadual ou no plano nacional. Logo em breve teremos as convenções, com a confirmação das candidaturas. Depois, o começo da campanha política. E, na medida que o debate possa ser feito de maneira aberta, franca e equilibrada, o que não pôde acontecer até hoje, eu tenho certeza que o nosso campo político vai crescer e nós vamos equilibrar a eleição.